Tudo bem, Doutora? Seja bem-vindo ao nosso programa Independente, viu? Obrigada, eu que agradeço, Fábio. Bom, vamos falar sobre refluxo, né? Vamos lá. Eu vi aqui uns números também que eu fiquei impressionado, né? São muitos os casos de refluxo. Primeiro, eu queria que a senhora explicasse, para quem está nos acompanhando aí, quando que eu sei que é de verdade refluxo? Quando você tem algum sintoma, quando você tem aquela queimação no meio do peito ou você sente que está voltando um líquido, que é a regurgitação. Isso é um sintoma de refluxo. Mas para o diagnóstico correto, você deve procurar um médico especialista para orientar e pesquisar se realmente trata-se de um refluxo. Nós temos umas imagens para mostrar, né? Solta para a gente as imagens, por favor, Letícia. Olha aí, é exatamente assim que é formado? Explica para a gente, doutora, por favor. Nós temos ali aquele tubo, é o esôfago. Então, o alimento, ele entra pela boca, passa pelo esôfago e chega até o estômago. Tá. Fisiologicamente, nós temos uma válvula entre o esôfago e o estômago, que é o nosso esfíncter esofagiano inferior. O que é isso? É um anel muscular que vai estar fechado, impedindo que esse líquido, esse conteúdo de dentro do estômago, né? Seja o alimento ou o próprio suco gástrico, reflua, retorne para dentro do esôfago. O caminho normal é ele descer e não subir. Voltar um pouco, Fábio, é normal, que é o refluxo fisiológico, tá? Então, voltar um pouquinho. Geralmente, o paciente fica sintomático, que é o refluxo fisiológico. Quando esse refluxo, ele fica mais frequente e numa maior quantidade, aí surge a doença do refluxo gastroesofágico. Qual que é a diferença, para a gente entender, da azia e do refluxo? Azia é o refluxo. Azia é o refluxo. A sensação de azia, geralmente, é refluxo. Agora, nós sabemos que, muitas das vezes, é por questão de alimentação. Sim. Quando que eu sei que o refluxo, por exemplo, ele não é somente um caso da alimentação, que é algo um pouco mais grave? Bem, inicialmente, nós temos que fazer uma endoscopia. Fazendo uma endoscopia, se for identificada a presença de hérnia de hiato, o que é isso? Um pedaço desse estômago, que fica da linha do diafragma para baixo, que é o músculo que nós temos que divide o tórax do abdômen, se entrar uma parte desse estômago para dentro do tórax, pode formar uma hérnia. É uma alteração estrutural que vai favorecer esse refluxo. E isso é visto através de uma endoscopia digestiva alta, um exame simples, corriqueiro, que o médico vai identificar a presença dessa hérnia. Mas, geralmente, é alimentação. Tá. No caso de bebês, o refluxo acontece também? Acontece. É diferente. No caso das crianças, é diferente do refluxo do adulto. Geralmente, é por uma imaturidade da formação dessa válvula, que separa esse esfintereosofageno inferior, que separa o esôfago do estômago. E isso, tanto que nos bebês, geralmente, isso dura até o primeiro ano de vida, no máximo segundo, e depois eles estão curados. O que contribui mais para que a pessoa tenha refluxo, doutora? Na atualidade, o que mais contribui, Fábio, é a obesidade. Obesidade? Obesidade. Nós vivemos hoje uma epidemia da obesidade, né? Nós temos hoje mais de 50% da população acima do peso. Então, o paciente que é sobrepeso, um paciente que está com grau de obesidade, ele tem uma chance muito maior de ter refluxo. Não é que só o paciente obeso tenha refluxo, não. Mas é um fator de risco importante e que, inclusive, no tratamento, o paciente, a perda de peso é fundamental para que ele tenha o sucesso durante o tratamento. Então, hoje, a obesidade, sim. A questão do estresse, que, consequentemente, faz com que as pessoas se alimentem correndo, sem muito critério na escolha do que vai comer, optem por alimentações rápidas, né? Os famosos fast foods. Então, isso contribui bastante para o refluxo. Frituras também, não? Frituras, sim. Frituras. Nós temos vários alimentos que contribuem para o refluxo. A gente ouve falar que, também, quando a pessoa não mastiga direito e engole aqueles pedaços grandes, ajuda no refluxo. Não é verdade? A pessoa, quando ela não mastiga, ela vai atrapalhar toda a digestão dela. Não só o refluxo, como outras doenças também do trato gastrointestinal. Então, a orientação para quem tem doença do refluxo e para quem não tem, é sempre comer devagar, mastigando bem os alimentos e escolhendo, né? Hoje, em relação aos alimentos, como nós estávamos falando, os alimentos que mais que, sabidamente, que mais dão refluxo são café, refrigerantes, né? Aí, não só o refrigerante, como a água com gás também, qualquer bebida gaseificada. Água com gás também? Água com gás também. Tá. Cítricos, né? Lembrando aí das frutas principais, laranja, limão, acerola. Alguns chás, principalmente chá preto e chá mate, hortelã, menta, chocolate, queijo são alimentos que predispõem ao refluxo, que dão refluxo, né? Olha só que interessante. A gente está falando disso e as pessoas já estão participando aqui do nosso programa. Então, 11-950-33-1870. A Letícia vai colocar aqui para a gente. 11-950-33-1870. Eu quero que você envie suas questões. Olha só que legal. A senhora estava falando a respeito do limão, né? Sim. A Cristiane, de Pernambuco, um beijo ao povo pernambucano, ela pergunta assim, tomar água com limão depois das refeições, ajuda a melhorar o refluxo ou não? Não, não ajuda. Para quem tem refluxo, pode piorar. É uma conduta. Para quem não tem refluxo, aceitável. Vai ajudar na digestão, sim. E com vitamina C, que vai ajudar na absorção do ferro. Então, é uma ingestão aceitável, mas para quem tem refluxo, não deve nem beber grande quantidade de líquido junto com a refeição. Um pouco não tem problema, mas hoje as pessoas sentam o quê? Com um prato e uma jarra, não é nem copo mais, né? Agora uma jarra de suco, às vezes é um livro de refrigerante, que as pessoas consomem junto com a refeição. E isso pode predispor ao refluxo. Isso que eu ia perguntar, na questão, por exemplo, da alimentação, eu já ouvi dizer que não se deve tomar absolutamente nada. Mas é o costume do brasileiro de tomar alguma coisa enquanto está se alimentando. O correto é não tomar nada, doutora? Se fosse uma pequena quantidade, não teria problema. Tá. O que acontece hoje é a quantidade. É o exagero. É o exagero. Se for uma pequena quantidade, problema nenhum. Hoje em dia, dependendo do lugar que você vai, tem até refil. É verdade. Então, durante a refeição, as pessoas têm o hábito de consumir uma grande quantidade, né? Nós passamos, como eu disse agora há pouco, do copo para a jarra. Para quem está nos acompanhando, o refil que a doutora está falando é assim, você compra uma vez aquele produto, aquela bebida e você pode ir reabastecendo. Refrigerante, principalmente, que tem, né? Doutora, olha, tem muitas questões chegando, daqui a pouquinho eu vou fazer. Doutora, vamos às perguntas aqui dos telespectadores. Tem muita gente participando com a gente aqui. Olha só. Boa noite, Fábio. O meu nome é Selma. Minha mãe tem hérnia de hiato. É por isso que ela tem refluxo, doutora? O refluxo pode, com o tempo, também virar um câncer? Ótima pergunta. Bem, essa hérnia já identificada através de, provavelmente, ela fez uma endoscopia, sim, vai levar ao quadro de refluxo. Se esse refluxo não for tratado, nós temos, antes do câncer, nós temos uma alteração dessa mucosa, que é o chamado de esôfago de Barrett, que já é uma lesão pré-cancerígena, sim. Tá. Tá? Então, pensando a longo prazo, isso não é tão comum. Imagina, a prevalência de doença do refluxo, quase 30% da população tem doença do refluxo. Então, se fosse frequente, muitos teriam câncer. Porque, graças a Deus, não é o que a gente vê, mas se o paciente desenvolve essa lesão pré-cancerígena, que é o esôfago de Barrett, pode sim, no futuro, evoluir para um câncer. Eu ouvi dizer uma vez que a gente não pode deixar o refluxo ou, vamos dizer assim, a azia acontecer e continuar. Esses remédios que nós encontramos popularmente nas farmácias, sal de frutas, enfim, outro tipo de remédios, podem ser utilizados ou não é indicado? Sabe, nada pode ser utilizado sem orientação médica. Nada. Nada. Sal de fruta, por exemplo, vai piorar o refluxo do paciente. Vai piorar, né? O paciente tem que procurar orientação especializada. Porque o que acontece hoje, a minha vizinha usa, a minha tia usa, então eu vou usar também. E as pessoas usam, geralmente, quando sem orientação médica, usam a dose errada, o horário que se usa a medicação também errada e, às vezes, tem interação medicamentosa, faz uso de outra medicação que não poderia estar usando aquela medicação junto. Então, primeira coisa, procurar o médico para orientação. Teve sintoma, tem que procurar. Agora, lembrando em relação aos sintomas, que nem todo mundo tem sintoma típico. O mais comum é a azia, que é essa queimação no meio do peito, e a sensação de líquido voltando, que é a regurgitação. Mas nós não podemos esquecer também que é muito comum no caso de refluxo os sintomas extraesofágicos, que seria tosse crônica. Muitas pessoas que têm tosse crônica não sabem e é refluxo. Geralmente, eles procuram o otorrino, o pneumo e esses especialistas fazem o diagnóstico e depois encaminham para um gastro. rouquidão, pigarro, infecções recorrentes como amidalite, otite, sinusite, pode ser causada por refluxo também. Que coisa! Eu não sabia disso. Agora, tem uma pergunta aqui de uma telespectadora, a Vanusa, lá de Patos de Minas. Olha, um abraço a vocês aí de Minas Gerais. Ela está dizendo assim, e ela faz alguma coisa que também muitas pessoas fazem, por conta de querer emagrecer, sabe? Tem aquelas receitinhas caseiras, de amineirinho, né? Limão em jejum. Já ouviu dessa receita? Sim, sim. Ela está perguntando se faz mal. O limão em jejum, ele é benéfico. Tem comprovações que ele não faz mal. Agora, para quem tem refluxo, limão é cítrico, né? E aí não pode. Vai favorecer o refluxo, sim. Tá certo. A Dayana, de Brasília, está perguntando se a banana pode gerar refluxo. Não, a banana não é uma fruta que habitualmente gera refluxo. Agora, depende o que você vai comer com essa banana. Se você for tomar uma, por exemplo, vai bater com leite, uma grande quantidade. Se for um leite integral que é mais gorduroso, aí sim você pode ter o refluxo. Mas a banana, a fruta em si, geralmente não. O Birajara da Bahia está fazendo uma pergunta que, olha, vale para todo mundo, hein? A doutora está falando aqui sobre nós não tomarmos remédios à tosse e à direito, né? Sim, automedicação. Olha só. Isaac Renan está perguntando, ele é de Birajara, na Bahia. O Isaac Renan está perguntando sobre um remedinho chamado omeprazol, né? Ele pode ser utilizado continuamente? Fala que protege o estômago, sabe? Bem, ele pode ser usado. É uma medicação segura, mas sob prescrição médica, orientação médica sempre. Porque o que a gente vê hoje são as pessoas usando por um longo período que não haveria necessidade e às vezes acaba mascarando outros sintomas. E a longo prazo, embora essas medicações sejam extremamente seguras, a longo prazo o paciente pode ter, sim, algumas alterações, como anemia, osteoporose. Então, são medicações excelentes que ajudam muito no controle da acidez do estômago, reduzindo os sintomas, mas tem que ser orientado quanto a dosagem, tempo de uso, horário do uso. Isso é muito importante. As pessoas usam a medicação a qualquer tempo e não é assim, tem o horário correto. Então, sempre com orientação médica irregular. Não é porque o médico uma vez passou. Ah, eu tenho uma receita. Às vezes você vai ver a receita tem quatro anos e nunca mais retornou ao médico. A receita de 2010 ele está utilizando. E ele está usando até hoje. Doutora, eu queria agradecer muito a sua presença nessa noite. Posso passar os contatos? Claro. Os seus contatos é Instituto Endovita, com dois T's, tá? Está aparecendo aqui no vídeo. Bate uma fotinho, né? Depois você acessa as redes sociais ou a internet. Olha só. Institutoendovita.com.br Esse é o site para informações. E o Instagram é Endovita, também com dois T's. É isso? Pode falar diretamente com a senhora, tudo, né? Pode, claro. Tirar as dúvidas. Pode ser, tá? Obrigado pela sua presença, tá bom? Eu que agradeço. Muito obrigado por ter vindo. Foi muito bom o nosso papo, tá? Obrigado por ter vindo.